Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa aula de geografia. Hoje também a gente vai fazer a correção da semana 1 do PET 7. Então, vamos lá. Antes de começar, eu quero explicar novamente que essa aula sobre extrativismo eu já dei e esses textos que estão aqui a gente também já leu e eu expliquei todos os textos e fiz aí uma aulinha mesmo baseado nesses textos aí do PET. Então, por isso, eu não vou ler esse texto de novo, mas eu vou deixar o card aqui em cima porque se você perdeu essa aula sobre extrativismo, você pode ir lá nessa aula e dar uma olhadinha porque lá eu explico todos esses textos e o que é extrativismo e tudo mais, tá bom? Então, a gente sempre vai começar a pular os textos agora ou quase sempre, né? Em algumas ocasiões a gente ainda vai ler. Mas hoje a gente vai pular porque eu já tenho uma aula sobre isso. Então, vamos direto aqui. Letra A. A gente viu as imagens, né? Deixa eu mostrar as imagens primeiro. Então, observe as imagens. A gente tem esta imagem, esta imagem e essa imagem aqui. Eu já expliquei para vocês na aula anterior o significado de cada uma dessas imagens, né? E eu expliquei por que que essas imagens acontecem com muita recorrência, principalmente aqui no Brasil, né? Que é o extrativismo. Cada uma dessas imagens é um tipo de extrativismo. Então, na letra A está pedindo o seguinte. Explique os tipos de extração apresentados em cada uma das imagens. Então, na imagem 1, a gente pode ver a extração de algum material da terra. Então, na imagem 1, a gente está vendo uma extração mineral. Eles estão tirando alguma coisa dali, tá bom? Na imagem 2, a gente observa pessoas pescando. Então, é extração animal. E na imagem 3, nós vemos a extração de um tipo de árvore para obter madeira. Então, a gente tem aqui extração mineral, porque está tirando alguma coisa da terra. Extração animal, porque no caso aqui a pessoa está pescando um peixe, né? E extração vegetal, porque está tirando a vegetação ali da mata e está extraindo a madeira, ok? Próximo aí. Extrativismo mineral em Minas Gerais. Isso aqui também a gente já leu e já explicou na aula passada. Opa, opa, opa. Aqui, faltou a letra B. Na sua opinião, o que aconteceria se não houvesse uma legislação que regulamentasse esse tipo de extração animal? Então, isso aqui é uma resposta pessoal, tá bom? Mas eu vou explicar um pouquinho sobre isso aqui, vou comentar um pouquinho. Sempre que tiver escrito na sua opinião, não existe resposta certa ou resposta errada, tá bom, gente? Sempre que tiver escrito na sua opinião o que você acha, é uma coisa assim, é a sua opinião mesmo. Então, não tem como você falar que a sua opinião está certa ou está errada. É o jeito que você pensa, tá bom? Porém, eu vou explicar aqui um pouquinho sobre essa questão de regulamentação à extração animal. Porque nós sabemos que o Brasil tem várias regulamentações, ele tem leis. E essas leis, elas determinam algumas regras pra você poder fazer extração na natureza, né? E o que aconteceria se não tivesse uma legislação? O que que aconteceria se não tivesse leis? Bom, a gente sabe que, havendo leis, já é uma coisa muito difícil das pessoas respeitarem, porque muitas pessoas não respeitam as leis, não respeitam as regras e violam essas regras o tempo todo, né? Então, às vezes o governo proíbe de fazer alguma coisa e mesmo assim a pessoa vai lá e faz. Proíbe o desmatamento, mesmo assim a pessoa vai lá e desmata, né? E no caso da extração animal também acontece a mesma coisa. Se não tivesse lei, seria pior ainda, porque com lei as pessoas muitas vezes já não respeitam. E se não tivesse lei, seria pior ainda, porque aí a gente ia acabar com o planeta de uma vezada só. Porque aí todo mundo ia fazer o que desse na telha, todo mundo ia começar a pegar animal daqui e dali, ia ter muita caça, né? Os animais silvestres, por exemplo, eles estariam correndo muito mais risco do que já correm. Então, a gente precisa ter uma legislação, um conjunto de regras pra regulamentar isso daí, porque senão a extração na natureza vai virar uma coisa de doido, né? Então, a gente precisa disso daí. Agora, próximo, observe o mapa. Pinte os símbolos no mapa de acordo com a legenda. Os recursos minerais presentes nos quatro estados da região sudeste. Então, a gente sabe que a região de Minas Gerais, nós já vimos isso em aulas anteriores, a nossa região aqui de Minas Gerais é uma região, assim, muito rica, né? Nós temos muitas coisas aqui. Então, a gente tem calcário, ferro, manganês, ouro, a gente tem sal marinho, tem cobre, tem alumínio, tem petróleo, tem minerais, tem diamante. Aqui tem um pouquinho de tudo, tanto é que o nosso mapa tá todo coloridinho aqui. Então, o que que eu fiz? Eu determinei aqui as cores e eu colori aqui, né, a legenda. Você pode colorir do jeito que você achar melhor, tá bom? Então, eu colori aqui e aí, de acordo com essa legenda, eu colori aqui no mapa, tá bom? Então, se você quiser, você pode tirar um print dessa tela e aí você vai pegar esse print e vai corrigir no seu caderno pra ver se você errou, se você acertou, enfim, tá? Mas aqui não tem muito certo ou errado, não. É só você colorir aqui do lado e de acordo com o que você coloriu, por exemplo, aqui, ó, o calcário eu coloquei de rosinha, né, que é esse retângulo. Então, todos os retângulos que você encontrar no mapa, você vai colorir de rosinha, né? Você vai colorir da mesma cor que está aqui do lado, tá bom? Então, aqui não tem muito o que corrigir, não, mas se você quiser tirar um print aí da tela pra você ver como que ficou o meu colorido aqui, você pode, tá bom? Então, agora, essa foi a aula de hoje, mas eu vou te esperar pra nossa aula de história, que vai ser daqui a pouquinho, tá bom? Então, eu te espero. Até lá, tchau! Tchau!